Galera, joga velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar galera, eu vou contar até dois O objetivo de vocês é clicar no gostei bem rapidão, vamos lá? Um, dois Quem clicou no gostei bem rapidão, comenta like do pássaro maluco E lembrando galera, quem quiser me seguir no Instagram, é só procurar velhote do Youtube Que você encontra o meu Instagram, que eu posto várias fotos, vídeos, conversa com os inscritos Então me segue lá, ok? E olha quem está novamente aqui no canal, Tia Graça Oi mãe Galera, hoje Tia Graça e eu viramos pássaros malucos Eu já joguei esse jogo há umas duas semanas atrás Só que eu estava sozinho e eu achei tão legal que eu trouxe a Tia Graça para virar pássaro maluco também E aí mãe, como é que está sendo vida de pássaro maluco? Está gostando? Estou gostando, só que o meu pulinho que eu dou aqui ficou assim Olha como está assim, todo maluco Esse mundo aqui é super maluco Eu vou pular das pernas para o outro, mas vamos lá, eu vou começar a aprender e melhor agora É, aprender a ser pássaro, né? Porque eu já joguei algumas vezes Então mãe, a gente está aqui numa parte que tem tipo uns abacates, sei lá E para pegar o abacate, sabe como é? Aperta a letra E para ele abaixar o pescoço A letra E? É, aí vai em direção do abacate, pega ele com o bico, clica e pega Ah, esse pássaro come abacate, eu gosto de abacate Olha, eu peguei Mãe, toma esse abacate aqui, vê se você consegue pegar do meu bico, pega Deixa eu ver, deixa eu ver, peraí, calma, calma, deixa eu tentar Será que a Tia Graça vai conseguir pegar? Olha aqui, tomou o abacate Eu quero comer, eu não consigo não, eu vou pegar um do chão Tá, pega, pega o do chão aí, bora ver Ó, tu jogou fora Eu joguei Ah, pegou Ah, peguei Esse aqui parece que está fechado, né? Não, na verdade ele está, só que tu não olha assim tipo de... Da parte da frente Ah, tá, é porque está virada, entendi Galera, vocês gostam de abacate? Comenta aí nos comentários, eu não gosto É ruim Ah, mas é uma fruta muito saudável Mãe, para correr é só apertar o shift que pega a velocidade super rápida do pássaro maluco, ó Ah, então eu vou correr, vou correr Bora apostar uma corrida? Bora Bora aqui, ó, dali até o topo, ali o negócio da montanha Quando isso é já, a gente vai ver quem é o... Ih, é uma descida, é uma descida Pode soltar, meu abacate, pode soltar A gente não precisa que a gente engolisse Vai, não, é para esse lado aqui, ó, tá vendo? Para esse lado aqui Que tem uma montanha ali para cima, tá vendo? Essa aqui, ó, seguindo aqui, ó, tá vendo? Ah, tá, vamos Bora lá, bora ver quem chega até o final Pera aí, vai ficar perto de mim, pra... Ó, parece que eu sou maior do que tu, né? Será? Não, é do mesmo tamanho Ah, não, é porque tu tava com o pescoço mais baixo Então vamos ficar bem nessa mesma linha, que é pra... seja o que eu vou ganhar Será? Vamos lá, 3, 2, 1 e... Valendo! Tchau! Ih, tchau! Eita, pataninha! Uhul! Ih, tu passou! Cheguei, vou chegar, vou chegar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Oh, eu fiquei atrás Uhul! Cheguei no bolo! Uhul! Olha, encontrei a melancia É, encontrei... Bora pegar essa melancia, mãe Porque a gente pode... Ó, vai que o inverno... O inverno chegue... Pirulito, pirulito! Eita, pirulito! O inverno chega e a gente precisa pegar os alimentos, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar o pirulito Será que eu consigo pegar essa melancia gigante? Olha, eita, eu sou forte, mãe, me ajuda aqui Eita! Ah, peguei o pirulito, ó, peguei o pirulito Mas alguém... Sabe o que aconteceu? Eu vi uma bomba Uma bomba? É tu que tá... Uma bomba passou ali, tipo uma dinamite É tu que tá com essa melancia inteira aqui Me ajuda, mãe, que é muito pesada, eu não consigo carregar Olha, uma dinamite, achei Deixa eu pegar ela É... Será que não explode? Não sei, vou testar aqui Não, não dá pra gente pegar essa melancia, né? É muito pesada Deixa eu pegar essa dinamite aqui Eu tô muito louca, hein, senhora? Deixa eu pegar essa dinamite aqui, ó Peguei! Pega, mãe, a dinamite! Basta tá quente, pega! Pega! Vai explodir, será? E se explodir? Não, acho que não Eu acho que tem que acender ela pra ela explodir Ah... Será que tem fogo aqui? Olha o ninho! O ninho... Ah, é, tem vários... É que nasce... Eu peguei o ovo! Aqui nasce um monte de pássaro maluco, então Toda hora tá nascendo Por isso que tem um monte É... Olha, tem um ovo... Tem um ovo estrelado ali É, o ovo quebrou ali Nessa vez não tinha nada ali Eu... Vamos embora tentar acender essa bomba Será que a gente consegue? Eita! Olha aqui! Olha a bomba! Acendeu! Eita, olha, vai explodir Por isso que ela pega fogo Vai explodir, explodiu Olha! Tá vendo como pegou? Um pirulito aqui, um pirulito Eu virei um pássaro de fogo Ele tá com a tocha Eita, pegou fogo em mim Eles passam e a gente incendeia tudo Mas a gente... Isso aqui a gente virou pássaro de fogo Agora eu tô amarelo Tá aqui como, mãe? Olha, agora tem... Eu tô da mesma cor Só que eu saio do fogo Eu voltei a ficar normal Minha mãe virou um pássaro de fogo Olha, ali tinha muito pirulito Eu tô te falando que tem lixo, ó Aquela estampinha de spray, assim, ó Jogada ali Agora a gente explodiu a bomba Bora tentar pegar outra Eita, mas é perigoso, né não? Não, a gente... Achei outra! Achei outra! Os ovos tudinho daqui, ó Ah não, isso aqui é ketchup Olha, mãe, ketchup! Gente, eu tô mandando esse ovo gigante Cadê tu, mãe? Eu tô aqui num ovo gigante E eu botei o bico e... Olha, não dá pra mexer não Porque ele é muito grande Muito grande, muito grande Eu me perdi da tia graça Lava, tem um rio de lava aqui, ó Eu tô soltando ketchup aqui, ó Olha aqui, mãe, ketchup Ixi, alguém caiu dentro do... Ah, eu te vi, eu tô perto de ti Tu tá soltando ketchup? É, olha aqui, ó, tá vendo? É o ketchup aqui, ó Pegaram meu ketchup! Cadê meu ketchup? Ah, pegaram Olha ali, velhote Tem um poço de lava, ó Tá vendo? Ah, então será que a gente joga a bomba? Eita! Virei amarelo agora Ah não, é porque é muito claro Eu penso que eu tô amarelo Eita, eu entrei na lava! Eita, mãe! Ai, eu vou me jogar na lava! É porque ele empurra a gente Eita, eu perdi, né? Então cadê? Voltei, eu voltei diferente Tu tá aqui com o agora? Azul Tu deixa eu procurar... Aqui, oi mãe Mãe, eu descobri... Oi Olha, vamos em busca de uma bomba Pra gente ver o que acontece Acho que ela tem pra cá, ó Bora ver Ah, vamos Alguém tentou me jogar dentro do poço de lava Só que eu consegui escapar É que eles puxam a gente Ah, eu vou ficar longe Olha, sanduíche, sanduíche Isso aqui é comida mexicana Será que se a gente jogar na lava Fica assado? Ah, um tempo de sanduíche Vamos comer A gente não come não, né? Ai, nossa, eu tô voando Eu tô voando com a comida mexicana Eu também Eu pulei Eu pulei Saí do mapa Essa comida mexicana é maluja Eita, eu tô lá em cima Uh, levei a comida mexicana também, ó Uh, tô caindo, tô caindo Cadê? Tia Cris caindo Eita, caí na lava De novo, caí na lava? Duas vezes Caí, porque eu fui Sabe? Agora eu voltei verde Assim, amarelado Agora eu virei azul Aqui, oi mãe É verde Ixi, então é minha cor antiga Vamos explorar pra cá Porque aqui tem muita gente Querendo jogar a gente na lava Vamos Olha que levaram os ovos todos Olha, eu tô em cima do topo Aqui, tu tá aqui também Mãe, olha aqui, ó Tem um balde de tinta, é isso? Não sei o que que é Será que a gente muda de cor? É um balde de água, sei lá É não, tem azul, ó Azul dentro Pula dentro pra ver se o fim Ah, virei azul Pula dentro Ah, eu vou pular também Ih Ah, ficou bonitinho Mas a cabeça Será que eu mergulho a cabeça? Bora ver Olha, fiquei toda azul Também, agora a gente ficou gêmeo Será que a gente pode pegar o balde e derramar ele? Acho que não é muito pesado, né? Aí o que estiver lá embaixo vai ficar todo azul, né? Mãe, vamos terminar de explorar aqui Esse ambiente Vamos andando assim devagar Pra gente ver tudo que tem pra cá, né? É Ali o balde Ia ser legal se tivesse um balde de várias cores É, a gente ia ficar vermelho É, já precisou se tem um... Bora ver se a gente encontra outro balde por aqui Hum, aqui não tem nada Pra gente mudar de cor Aqui melancia Ih, tu viste esse buraco cheio de melancia É, tem um monte de coisa aqui Alguém escondeu, né? Mas tá mal escondido E aqui o que é isso? Sorvete Debaixo desse negócio é um sorvete Deixa eu tirar, deixa eu tirar Será que eu consigo tirar? Tira essa tampa aqui Bora tirar Tirei É um sorvete Olha Será que eu pego o sorvete? Ah, peguei Bora, comecei Leva o sorvete Leva o sorvete Porque tá calor Aí a gente pode precisar mais na frente, né? Vamos ver o que tem Ó, uma sombra aqui da árvore Olha, ali é uma praia? Praia? Aonde? Não, é bem aqui Aquele azulzinho era só Ah, não, é a montanha É Deixa eu ver Olha, a gangorra de pedra Aqui eu já... Eu fico de um lado e tu fica do outro Eu já tentei usar da outra vez Só que eu não consegui Porque parece que são tudo do mesmo peso Quer ver? Ó, vai Ahn... Eu vi sorvete Não dá, é Então vamos mais pra frente Tem mais sorvete ali, ó Aqui tá muito sorvete Olha, aqui tem um ovo gigante Isso aqui é uma... Olha a bomba aqui Bora ver se a gente consegue pegar a tocha Pra gente acender a bomba Vamos ver Eu vou levar a bomba E a gente fica atento Bora lá, mãe Tá Será que se eu jogar a bomba na lava Ela vai explodir? Eu acho que sim Eu vou tentar Mas a gente sai de... Olha ali dentro tem o quê, hein? Olha um bando de comida É, muita comida Ele acha que ele tá guardando pra ele É, aqui a gente tem que guardar a comida Porque depois não sobra nenhuma Vou jogar a bomba aqui na lava Vamos ver se vai explodir Uh, ele tá brigando comigo Porque eu entrei sem querer 3, 2, 1 e... Uou, joguei Não aconteceu nada Ei, velho, eu tive aqui O ninho, ele brigou comigo Foi embora e me deixou no ninho dele Cheio de coisa Ai, eu levei Cachorro quente Pirulito Donut Uh, joguei dentro da lava Mãe Está estragando nossa comida Aqui, jogando na lava Vamos deixar aqui, ó Nosso ninho agora é aqui Escova de dente Escova de dente Aqui uma Tu viste? Aham E esse ovo gigante Não dá pra pegar? É muito pesado Eu tô aqui Cadê tu? Tô aqui, ó Ixi Ai, ai, ai Ele com a tocha de novo Eita, tem que ter cuidado Que a gente fica brilhoso É Vou pegar essa tocha dele Que você consiga pegar Cadê tu, velhote? Eu não tô te vendo Eu tô perto da lava Então eu tô bem aqui Perto da escova Ah, te vi Eu tô brilhando É, tu tá brilhando Eu tô atrás de ti Eu virei um passarão de fogo agora Olha Bora ver o que tem mais pra aqui, ó Mãe, nessa parte Vamos aqui, ó Vamos explorar Ih, tu ainda tá brilhoso É Olha aqui Olha de novo Comida mexicana A gente voa Quando pega ela É, sorvete gigante aqui Nessa parte Aqui tudo é grande, né? É, é a área O que que é isso? Tipo um cone Ou será que a gente Que ficou pequenininho Olha, eu tô afastando esse cone Eu consigo puxar o cone, ó Gigantão Peguei um também Ia Joga longe Vou empurrar essa melancia aqui Vou empurrar essa melancia Vai melancia Ah, ela não vai Ela é muito pesada Vou me empurrar É, ela é muito grande Empurrar o que? Não, é a melancia Mas não consegue não Aí, ó Eita, é muito pesada É muito grande Coitadinho, eu caí Cadê aquela parte que eu vi Que tinha tipo uns balanços aqui Eu não sei se era Não, não era aqui não Tem um verdinho ali atrás, ó Parece filhote Eita, bonita essa cor Gostei Ele tá brilhando Ele brilha no escuro Olha, mais escova Eu acho Olha, ele tá tão quietinho ali atrás Ele tem uma cor bonita, né? Aham Gostei da cor dele Queria ser daquela cor Será que é um balde de tinta Que a gente pinta? Eu acho E aquelas que Como é que brilha no escuro? Florescente, é Florescente Se a gente encontrar Eita, olha ali O... Olha o bolo O pássaro com uma tocha lá embaixo Ele coloca pra gente ficar Pássaro de fogo Brilhoso Pássaro de fogo, todo mundo Deixa eu ver Tivesse poder especial, né? Era Deixa eu ver pra cá Vamos ver pra cá Pula aqui Será que a gente vai encontrar Aquele balde daquela cor? A gente voltou aqui, ó Nessa parte aqui Do abacate Do começo Olha, tem aqui Ei, velhote Eu descobri aqui Tem um... Parece água Mas não é assim bem Tipo uns poços de água Lá que estão em cima Ah, tá Bem aqui, olha É verdade É bonito Assim, parece que uma Nascente, assim Nascente de água Assim, ó Aqui em cima Dessa montanha Eita, a vista aqui é linda, ó Olha ali em cima da ponte Tem tipo um... Um chapéu Será que a gente consegue pegar? Vamos ver Aqui, mãe, ó Vem cá Aqui, ó Tô indo Nessa parte ali, ó Eu vou tentar subir naquela ponte Aqui, ó Me segue que a gente vai ter que pegar Aquele chapéu Ah, olha Tem um balanço Tu viste o balanço? Aham, esse balanço Eu fui na vez passada Eu vou tentar subir nessa montanha Pra pegar Esse chapéu que tem lá em cima Tem escorregador também aqui Ah, eu caí aqui no buraco Vai sair Eu tô em cima da montanha Olha o que ele tem esse balanço Eu tô em cima da ponte, mãe, já Não sei se tu tá me vendo Onde é que tu tá? Tu tá lá em cima Eu tô tentando subir também Eu vou pular Ele tem mais lugar fácil Peguei Ah, não, não Um chapéu não É uma cabeça, assim Eu tô tentando subir Tô chegando Mas tá difícil Peguei Peguei aqui, ó Ah, cheguei Tô em cima da ponte Olha aqui, ó Olha aqui, mãe Olha o que eu peguei Tô em cima da ponte Olha o que eu peguei Isso aqui Ah, tu tá do outro lado O que é isso aí? É tipo uma cabeça de Roblox De Lego Joguei lá no chão Ah, caiu Será que a gente voa Daqui de cima? Bora voar? Bora Bora tentar 3, 2, 1 E Ah, a gente não tem asa É tipo galinha Ah, mesmo Olha aqui, ó Ixi Esse buraco aqui Caiu aquela cabeça Que tu jogou Olha, é um pula-pula É um pula-pula Ah, a gente vai e volta Parece que é tipo Gelatina que tem lá no fundo É, olha que legal Eita, a gente vai mais alto Do que a ponte É, muito legal Acho que cada vez Que a gente vai Uhul Uhul Olha aí Eu posso dar ponte Uhul É porque tem alguém aqui Que tá Eu acho que é tu, né, mãe Eita, eu tô pulando Tô em dar um tempo Uhul É legal isso aqui Pula-pula Uhul Agora tem aqui Eu descobri, ó Um abacate Um abacate gigante Legal Maior do que Uhul De novo Ixi Passei da ponte Uhul A tia que era essa pula daí, ó Eu vou além da ponte, ó Bem legal esse jogo Sobe aqui na ponte, mãe Pra gente olhar daqui A vista super legal Deixa eu ver se consigo De novo Subir na ponte Eu tô lá embaixo Será que eu pulando aqui Consegue, eu pulei Eu vou pular bem alto Aí eu vejo Se eu consigo Pera aí Tá Uhul Ainda fui baixo Pera aí De novo Ai, fiquei Ai, legal Aqui, ó Tu tá onde? Ah, tu tá do outro lado, né? Vem Como é que eu vou passar aí? Será que eu consigo? É só correr, correr e pular Aperta shift Tá Tá Deixa eu tentar aqui Peraí Ah, não deu Tenta agora sim Pula e vem pelo outro lado Ainda não Peraí Mais uma vez Olha a tia graça pulando Ah Deus Aí A vista bem legal, né? Olha que vista linda Dá pra ver tudo É, no mundo dos pássaros malucos Espero que vocês tenham gostado, galera Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau, mãe Tchau, amiguinho Tchau